Oi, crianças! Hoje eu vim aqui apresentar para vocês a família da letra H. Olha que legal! Eu sei que vocês já viram o silabário, mas a Tia Valéria vai apresentar hoje de uma forma diferente, ok? Então, vamos lá! A, E, I, O, U Ai, Tia Valéria, mas parece que você está falando das vogais. Sabe por quê, pessoal? Porque a letra H é muda. Lembra que a gente falava aqui no silabário, aqui na escola? Então, agora a gente vai aprender a fazer a letra H de forma cursiva. Vamos lá? É muito legal! Bora, bora, bora! Vamos lá! Primeiro, o H minúsculo, aquele pequenininho. Então, a gente começa aqui na linha de baixo. Olha lá o ponto de partida, tá bom? Vamos subir, fazer a voltinha. Desce até a linha de baixo. Ai, tem um morrinho assim, ó. Faz um morrinho. Vira? De novo. Ó, o ponto de partida na linha de baixo, ok? Vamos subir, fazer a voltinha, descer. Ó, o morrinho, pessoal! Uop! De novo. Ponto de partida aqui na linha de baixo, ó. Fiz até um pinguinho para marcar para vocês. Faz a voltinha até a linha de cima. Lá, desce até a linha de baixo. Ó, o morrinho, ó. Uop! Vira? Facinho, né? Agora, a gente vai para a letra H maiúscula, aquela grandona. Vamos lá? Ufa! Ó, vamos subir até a linha de cima. Aí, aqui na linha de cima, ó, faço uma voltinha pequenininha, ó. Uop! E vou até a linha de baixo. Faço uma voltinha lá embaixo. Subo para a linha de cima. Uop! E desço para a linha de baixo. Ai, ela é um pouco enrolada, né, Tia Valéria? Mas vocês vão aprender, hein? De novo. Ó, vou até a linha de cima. Voltinha. Linha de baixo. Voltinha. Volto para a linha de cima. Voltinha. Letra H maiúscula. De novo, hein? Que eu sei que vocês vão ficar fera. Bora lá! Vamos até a linha de cima. Voltinha. Linha de baixo. Voltinha. Linha de cima. Voltinha também. Olha que lindo, gente! É o H maiúsculo. Na atividade da pochila de vocês, tem H maiúsculo, H minúsculo, e tem a família da letra H. Aquela que a gente tem que dar a mãozinha, sabe? Vocês já estão fera. E para finalizar o nosso vídeo e o nosso aprendizado da letra H, a Tia Valéria colocou um vídeo bem legal da letra H minúscula. Dividam-se e façam tudo, hein? E me mandem bastante voto. E me mandem bastante voto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL